A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Paraná Olha, olha o caro, olha a minha. Ok, eu vou te dar uma vez mais Vamos lá. Nah, aku harus darahnya sedikit. Se inscreva no canal. Tixalos! Tixalos! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. O que é isso? E aí E aí E aí E aí Oh! Tô mal! Ah, ó... Ah, ó... Ah, ó... Nossa, ó... Eu tenho que jogar lá, ó... Vamos lá. 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 Vamos lá.